Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês os ovos de Páscoa que eu comprei Se você não viu o vídeo eu comprando meus ovos de Páscoa Dá uma olhadinha no canal que foi o último vídeo que eu postei Gente, eu vou gravar esse vídeo antes da Páscoa mesmo Que a Páscoa vai demorar demais Gente, eu abri dois ovos antes de fazer esse vídeo O primeiro que eu abri foi o Kinder Ovo Mas ele tá inteiro, eu só tirei o brinde e o da Moana E eu vou mostrar o brinde da Moana E o ovo já tá na nossa barriga E ele é assim, ele tem várias papurinas E o engraçado, quando você beber água ou alguma coisinha Parece que você tá tomando o Gristos Ele tem vários barquinhos flutuando E aqui tem o Maui, a Moana e o portinho dela Aí tem vários barquinhos, tem a saguinha e as purpurinas Esse é o brinde do Kinder Ovo Ele vem nesse potão, grandão Gente, o que eu achei muito engraçado com o ovo E comprar o ovo é o preço Esse grande tava, esse grande tava Levanta o ovo Esse grande aqui, ele tava 40 reais É 40 reais E o menorzinho, que tem esse grande Tem o menorzinho, não é aquele pequenininho não Ele tava saindo por 50 reais E vice-versa, né gente Eu vou mostrar o brinde Deixa eu ver Deixa eu ver se eu for Aqui tem os desenhos E aqui Aqui tá falando como monta e pra que que serve O manual Eu vou falar pra vocês Tá montado já Eu montei o cabelinho dela que vem desmontado Eu tentei desmontar pra gravar Mas eu não consegui Aqui tem a asinha Aí ela fica assim Gente, tem esse daqui Que é o pincel Porque Sabe esses desenhos Você põe a água aqui E você põe aqui Pra Aí você põe Aqui Ai meu Deus do céu Aí você põe a bonequinha aqui Aí você não põe Aí você Ai Aí você pode molhar aqui Você passa E pinta o desenho Aí vem três desenhos pra você pintar Vem assim Das tartarugas Outro que é do Caranguejo e do polvo Caranguejo que fala? Nem sei se é caranguejo que fala E outro que é do sapinho Essa menininha e tudo Aí tem três opções Que é Um de pintar e outro de pintar E outro de pintar Eu vou arco abrir o ovo Pra mostrar como que é Eu pude esse Essa cordinha Porque eu Abri E saiu Sumiu Aí o copinho E o ovo O ovo sai O ovo é assim Ele é branco E preto Gente Eu acho que todos aqui Esse é o ovo que eu mais gosto Ela é muito gostosa Hum Mas esses dois Esse é o da Barbie Da Lacta Ele O pacote é rosa Vem com uma Barbie E patinadora Eu vou tirar aqui Ai Tirei Aí assim fica a marca Adoro isso Aqui vem o ovo Todo embaladinho Pesado também Aqui o copinho O que eu não entendo Desde quando eu era pequenininho Eu sempre comprava desses ovos O que que acontecia? Eu punha água nesses potinhos Aí caia a água aqui Tem outros Igual esse daqui Não tem furo E esse daqui cai a água Eu vou abrir isso aqui Abriu Agora Agora Eu vou ter que precisar Ela vem assim Toda Tranha Aqui ela Aqui tem alguns adesivos Pegando patins Aí você levanta E tira o plástico Da cabestela Tira aqui